Fala pessoal do Agronegócio, eu sou a Larissa, sou consultora em pulverização e hoje eu estou aqui novamente com esse companheiro aqui, que é o atomizador Tornado 200 que é um tipo de pulverizador indicado para a fruticultura muito utilizado, gente, pelo pessoal que trabalha com trator de pequeno porte para o pessoal da cafeicultura, principalmente aqueles cafés mais adensados com aquelas ruas estreitinhas, porque esse pulverizador aqui, gente ele tem apenas 98 centímetros de largura, então assim, ele é ideal para trabalhar nessas ruas Pessoal das estufas, gente, esse atomizador faz o maior sucesso dentro das estufas exatamente por ser compacto desse jeito, então ele tem uma facilidade muito grande de estar entrando dentro das estufas para fazer a pulverização Exemplos de fruticultura onde esse atomizador faz o maior sucesso Maracujá, tomate, uva e gente, olha que bacana Esse aqui já tem dono, está indo lá para o estado do Pará para a cidade de Placas, para a propriedade do seu Elton Gente, o seu Elton é produtor de cacau É cacau, e eu pedi para que ele me enviasse um vídeo desse bonitinho aqui trabalhando lá dentro do cacau dele E eu vou colocar esse vídeo no final dessa apresentação Então fica ligadinho aí que você vai ver esse atomizador dentro do cacau Bom pessoal, o Tornado 200, ele é equipado com esse tanque aqui de 200 litros Esse material do tanque aqui é polietileno com proteção UV Proteção contra raios solares, tá? E olha que bacana Está vendo essa partezinha vermelha aqui embutida no tanque? Essa parte vermelha é um tanquinho de água limpa Para você ter disponível, água limpa sempre Às vezes acontece um acidente, precisa lavar uma mão Tem agunha limpa embutida junto com o tanque para você Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que esse pulverizador aqui É chamado de atomizador Bom gente, está vendo essa parte aqui de trás desse pulverizador? Isso aqui a gente chama de turbina E vocês podem ver que tem uma hélice aqui nessa turbina Para que serve essa hélice? Ela serve para puxar o ar, para captar o ar E jogar esse ar pelas laterais Para quê? Para que a pulverização tenha, além da força do bico A ventilação a seu favor Para fazer com que a pulverização fique cada vez mais eficiente Se é uma pulverização no café O produto vai chegar até no centro da árvore Então por isso que é chamado de atomizador Olha que bacana gente Ele é equipado com 12 bicos São 6 bicos de cada lado Todos esses bicos são em metal anticorrosivo E olha que bacana Eles são direcionáveis e com registro de fechamento Eu vou explicar para vocês Direcionáveis porque tem essa porquinha aqui E você soltando essa porquinha Você direciona o bico para onde você quiser Então você direciona o raio de aplicação E registro de fechamento Porque aqui Está vendo aqui atrás do bico Nós temos uma torneirinha Você consegue desligar qualquer um dos bicos Individualmente Então vamos dizer que você vai fazer a pulverização Numa planta que está nova ainda Você vai utilizar só os bicos de baixo Você consegue desligar os bicos de cima E além disso Você consegue estar direcionando os bicos de baixo Para poder pegar certinho da planta Bom Ele é equipado também gente Com uma bomba Vou mostrar para vocês a bomba Essa bomba aqui Tem capacidade para 40 litros por minuto Então assim É uma bomba bastante potente Você vai estar regulando A pressão A vazão dela Lá no comando regulador de pressão Mas a potência máxima dela É 40 litros por minuto Aqui atrás nós temos Uma outra peça bastante interessante Que é o filtro de sucção geral Essa peça que fica aqui embaixo do tanque Para que serve essa peça? Serve para filtrar todo o produto Que está dentro do tanque Às vezes Se ficou alguma coisa Mal diluída Vai parar aqui nesse filtro E não vai entupir os bicos Então é muito bacana É muito essencial essa peça E nós temos aqui O comando regulador de pressão É aqui que você comanda Tudo que vai acontecer com o pulverizador Você regula a pressão Você abre a pulverização E olha que show, gente Nesse comando aqui Nós temos três saídas Uma mangueira vai para o lado direito Do pulverizador A segunda mangueira Para o lado esquerdo do pulverizador Isso te dá a possibilidade De se você for passar numa rua Que você precisa pulverizar só um dos lados Você consegue desligar o outro E isso economiza produto E vai uma terceira saída aqui, gente Que o pessoal das estufas Costuma colocar uma mangueira a mais Às vezes tem algum lugar Que você não consegue passar com o trator Se você tiver uma mangueira aqui Com uma pistolinha Você consegue fazer a catação manual E o último detalhe Que eu vou mostrar para vocês É o cardan Que vai completinho Com a capa de proteção Que a gente manda Para ficar tudo certinho Tudo seguro Então, esse é o atomizador Tornado do Zé É isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Da apresentação E agora eu quero falar com você, produtor Com você, produtora Que está precisando de ajuda Quer tirar uma dúvida Precisa de informação Referente à pulverização É muito simples, gente É só me chamar no WhatsApp Eu sou a Larissa Eu sou consultora em pulverização Eu tiro dúvidas Eu ajudo os produtores com informações Nós temos os produtos Para fornecer também Mas é tudo sem compromisso Então, gente Me chama lá no WhatsApp Que eu dou uma mão para vocês Continua aí na sequência do vídeo Então, que a gente vai ver o show Lá na propriedade do seu Elton A gente se fala Lá na propriedade do seu Elton E aí Vamos lá. Vamos lá.